Ele ou ela desistiu de mim? Esse amor tem futuro? Como o ser de luz que você vai mentalizar aí está neste momento? Essas são as respostas que eu vou te passar a partir de agora na nossa consulta que está começando E nessa consulta eu vou abrir para você baralho cigano, tarô egípcio e também tarô tradicional que está aqui E o nosso ponto de partida é a escolha da pedrinha para você poder ganhar a sua mensagem e acompanhar a consulta Na minha mão esquerda quartzo azul dessa vez e na minha mão direita pedra onyx Sente qual é a que está te chamando para a leitura, ouça o que a sua intuição diz nessa hora Pause o vídeo se precisar de um tempo maior para se decidir, combinado? Vou começar por aqui para a gente dar o andamento pelo quartzo azul que eu vou colocar ao lado da nossa vela Nos propiciando conexão espiritual no dia de hoje para a nossa consulta Força do dia, força de mãe, Iemanjá Então, Saravá Iemanjá, Odoyá, salve a rainha do mar, salve a sereia, salve Janaína Peço minha mãe que nos ampare e nos inspire para o bom andamento das nossas cartas aqui durante essa consulta Se você tem um pedido para fazer a espiritualidade, então escreve abaixo aí, né? Coloca o seu pedido, apresenta para a mãe Iemanjá, para você ter mais amorosidade na sua vida, nos seus caminhos E também para que vá para o fundo dos mares, tudo aquilo que está te fazendo mal, te prejudicando, te atrapalhando de ser feliz, né? Então, escreve o seu pedido ou deixa só o seu nome para se conectar com essa força Vamos às nossas cartas, arcanos maiores aqui Começando os nossos trabalhos de hoje O ser de luz aí desistiu de você? É um amor que ainda tem futuro? Como que ele ou ela está nesse momento? Vamos revelar para você Daqui, como eu costumo falar, né? O ser de luz não escapa, a gente fica sabendo de tudo Então, sua oportunidade aí De ter as respostas que está precisando nesse momento Vem comigo, vamos junto Arcano do Sol Está abrindo para você na mesa, junto com o 9 de Ouros O Julgamento Segundo Arcano Maior Junto com o 7 de Copas E também a Sacerdotisa Junto com o 3 de Paus Bom, as cartas aqui são muito boas Para a gente começar essa conversa Então, o que nós temos? Só vou dar uma ajustadinha aqui na câmera, gente Com sua licença, pronto Então, a gente tem aqui a seguinte situação Primeiro, é alguém que desistiu de você? Então, eu penso que você esteja na seguinte situação Para ter chegado até essa consulta As coisas não vão bem Ou você está num afastamento Ou você está separada, separado Está faltando correspondência afetiva de alguma maneira, né? Era um diálogo que deixou de acontecer As coisas estavam quentes, esfriaram E aí começou a te dar essa sensação Parece que a pessoa desistiu Parece que não está mais afim, né? Então, eu suponho que você esteja nessa E aí, eu vou te dar uma notícia muito boa Para a gente começar É alguém que desistiu? Não, porque nós temos aqui O julgamento Que é um recomeço Ou seja, o Tarot está mostrando aqui Caminhos ainda entre vocês A oportunidade de recomeçar De fazer de novo, tá? Eu estou percebendo aqui Uma pessoa que está Assim, com a imaginação funcionando Em relação a vocês É alguém que está pensando em você Neste momento Então, a gente já começa a falar um pouquinho também De como ele ou ela está É uma pessoa que está pensativa É uma pessoa sonhadora, tá? Então, é aquele alguém que está longe de você E que não está correspondendo, enfim Mas que está num sentimento Que pode ser de saudade De lembranças Do passado ressurgindo, tá? De uma energia positiva Substituindo aí Problemas Aquilo que possa ter pesado Entre vocês, tá? Então, eu estou vendo aqui Alguém que está nessa energia De conexão De sintonia com você E o Tarot está mostrando Um caminho para recomeço Isso é muito interessante, tá? E aí, a gente precisa Te passar um entendimento, então É um amor que tem futuro? Isso eu preciso te contar também, né? Porque O fato de a pessoa não ter desistido Não significa te corresponder Necessariamente, né? Te corresponder do jeito certo E um caminho de felicidade Pode ser aquela pessoa que fica ali Né? É mais como um encosto na sua vida Do que como uma bênção Né, gente? Temos que saber Discernir isso também Para ver se vale a pena As coisas Então, assim É uma energia Que vale a pena você viver? É um amor que tem futuro? Estou percebendo isso Aqui sim Do nosso Tarot Porque olha só O que está sendo mostrado aqui Entre vocês O Sol Então, já vimos caminho Já vimos chance de recomeçar Aqui no julgamento Né? Uma nova oportunidade A dois É alguém que pode estar longe Pode estar sem te corresponder Nesse momento Sem querer conversar Mas vimos aqui, né? Uma pessoa sonhadora Considerando possibilidades E já vou comentar Algo mais sobre essa carta Mas estou vendo aqui, olha Né? Um caminho de felicidade De realizações A carta do Sol Traz a força do sucesso Para a nossa vida Então, uma relação Que pode sim Ser bem sucedida Que tem muito para funcionar E que pode ser muito prazerosa De se viver Com esse nove De ouros aqui Que vem falar a respeito disso Das coisas boas Para se aproveitarem A dois E isso gerando Uma grande satisfação Ali no Sol, né? E aí você pode pensar Então, por que que Ele não vem atrás Ou ela não vem atrás Por que que não procura Por que que está faltando conversa Se é alguém que não desistiu E se está pensando em mim E tal Pois é Um pouco disso está aqui Justamente nesse set de copas Que é a pessoa sonhadora Considerando possibilidades Mas também Pensando a respeito Do que é real E do que é ilusório Entre vocês Principalmente Para casais Para pessoas aí Que já viveram Bons momentos Sim Mas também Complicações E também decepções Ou frustrações Brigas Enfim Então fica a vontade De viver Mas é alguém Indo com calma Aqui Para diferenciar Para sentir essa energia Para realmente poder Entender O que dá para acontecer Então eu vejo Alguém com essa necessidade Emocional De ir aos poucos De ir com calma De perceber Então Essa é a fase Esse é o momento Dele ou dela com você Além do fato De ser uma pessoa Nesse momento aqui Mais reservada A sacerdotisa Então pode ser realmente Aquele momento A fase Onde o ser de luz Está precisando Dar uma pausa Tirar um tempo Para si É uma energia Mais intuitiva Da sacerdotisa Que está ajudando Muito aqui Nessa percepção Que ele ou ela Precisa ter A respeito Do que funciona E do que não funciona Entre vocês Para se entender Qual é o caminho E aí gente Tem uma questão Interessante aqui também Que é sobre o amor Ter ou não ter futuro Já te expliquei Um pouquinho Sobre um caminho Que está se abrindo Ou se reabrindo Entre vocês Então Não é alguém Que desistiu Certo Essa primeira combinação Aqui do alto do tarot Já trouxe Uma relação prazerosa Prazer e satisfação Um caminho De felicidade a dois Sim Que é possível Entre vocês Essa energia Está se apresentando A leitura é coletiva Como sempre Aqui no YouTube O seu papel É de tentar trazer Pra sua realidade É você sentir A conexão Que você experimenta Com o tarot Como essa interpretação Do coletivo Flui pro seu individual Tá E se você Lá na escolha Da pedrinha Sentiu ali Essa é pra mim A sua intuição Te apontou Então eu desejo Que você tenha Também essa sintonia Comigo aqui Pra você ter feito A escolha certa Na mesa E aí Essas cartas Estarem te mostrando De fato O seu caminho Aí Tá Porque aqui Nós temos Uma situação Interessante E a sacerdotisa Mostra Algo consistente Aqui Entre vocês Porque Ela traz Uma característica Daquilo que Proporciona Estabilidade Segurança Emocional Tá mostrando Aqui A intenção Dele ou dela Com você De viver Algo mais sério Mais comprometimento Então a sacerdotisa A sacerdotisa Não é uma aventureira Não é uma baladeira Ela é Uma figura Séria Do tarô Que vai então Buscar viver Aquilo que acrescenta Ok Mergulho mais profundo E não só No superficial Isso é legal De te falar também Porque É uma oportunidade Maior De vocês Se aprofundarem A dois O que pode acontecer Por exemplo A partir de uma Reaproximação Já que eu suponho Que você tá Numa situação Agora De afastamento De as coisas Estarem faltando Acontecer mesmo Então nós já temos O recomeço Uma reaproximação Uma nova oportunidade A dois Da vida Certo E olha os horizontes Aqui Nesse três de paus Então realmente É um arcano do tarô Que tá apontando Pra futuro Pra possibilidades Pra aquilo que vem Pela frente Então é um amor Que tem futuro Sim Tá Se é alguém Que nesse momento Não está te procurando Não está vindo atrás Lembra do que eu falei É a pessoa Numa energia mais intuitiva Mais reservada Aqui da sacerdotisa Precisando Muito provavelmente Tirar um tempo Maior pra si Pra entender as coisas Pra encaixar as peças Separar O real Da ilusão Né E pegar o caminho Que de fato Tem pra acontecer Entre vocês Filtrando Né O que vale a pena Do que não vale a pena Ok Começamos assim Pelo tarô tradicional Vamos no egípcio Agora Vamos lá No faraó Ver o que Que as cartas Nos acrescentam Aqui Tarô egípcio E baralho cigano Ainda pra você Então Então aqui É alguém que desistiu Já vimos que não É o ser de luz Que fugiu aí Que você vai precisar Pegar no laço Não Nós temos reaproximação Aqui Espontânea Um processo natural Que eu estou observando Tá Entre vocês Baseado No que Em energia Em sentimentos Em sintonia Em propósitos Semelhantes Tá Um momento da vida Onde passa a existir Mais de um encaixe Entre vocês Que provavelmente Tenha faltado Por incompatibilidades Do passado Cada um num momento Diferente da vida Isso acontece muito Até que duas pessoas Se encontrem No mesmo momento Com a mesma energia Pra querer viver A mesma coisa Eu acho que é exatamente isso Que o tarô Tá desenhando aqui Aí não à toa O tarô egípcio Já começa com a carta Da aliança Parceria Relacionamento Olha o casal Na carta Ou seja Então Não é alguém Que desistiu Que foi embora Que não quer viver Com você Talvez não seja Ainda O processo maduro Pra acontecer Mas tá chegando lá A gente tá vendo isso Vimos um amor Que tem futuro aqui E a pessoa realmente Agora precisando Compreender mais as coisas Então Lembra dessa parte Que eu te falei O desconsolo Tá aqui também No tarô egípcio A duplicidade A desorientação E aí a gente Começa a perceber Mais então Do porquê Que a pessoa Não está ao seu lado Nesse momento A perplexidade É alguém que tá Num emocional legal? Não Então Daí Eu acredito Que venha também Essa necessidade Da sacerdotisa De a pessoa Se retirar um pouco A sacerdotisa Eu tô aqui Preciso pensar Preciso sentir Mais da espiritualidade Que a minha intuição Me mostra É o ser de luz Nessa necessidade Tá Com você E por que Que isso tá sendo gerado? A gente vê mágoas Né Aqui Um emocional Que tá meio sofrido Com desconsolo Desorientação Perplexidade Essas cartas Do tarô egípcio Né Junto com duplicidade Falam muito A respeito De alguém Que Provavelmente Passou Um período Uma fase Da vida Sem saber Pra onde apontar E ainda está Nessa fase Tá mudando Essa chavinha Agora Né Por isso eu falei Acabei de te falar Aqui olhando Pro tarô tradicional Não é uma situação Madura Pronta pra acontecer Mas que está Amadurecendo É alguém que se afastou Que não se colocou Adequadamente ao seu lado Por quê? Porque não tava sabendo Direito o que queria Isso está Amadurecendo Nele ou nela Tá Então assim Veja a pessoa Sofrida Contradições Né Aquele emocional Que tá desencaixado Ali E alguém precisando Acredito eu Se organizar Por dentro Né Pra ficar Pra ficar bem consigo E depois poder Ficar bem com você Se a pessoa não tá de boa Né Com quem ela é Fica difícil Estar de boa Com alguém Não funciona Tá Mas a gente vê Então esse processo aqui Muito disso Né Dessas contradições Da desorientação É Do desconsolo Então aquela pessoa Assim decepcionada Frustrada Frustrada na vida Que não se encontra Que não sente Qual é o seu caminho Que não se vê Direito ao lado De alguém Tá Veja alguém Que passou muito Por esses tipos De processo aqui Mas Isso está mudando Então com o que nós Vimos lá no tarot tradicional Especialmente com A chance de recomeçar Do julgamento Né Então Superando muito Dessas dificuldades O próprio tarot egípcio Já trouxe a tônica aqui Na aliança Quer dizer Então é uma energia Que vem agora Que acontece Mais entre vocês Certo Vejo uma pessoa Então se colocando Mais Numa linha De Uma linha mais reta Para viver Sabe Sem ficar fazendo curva Sem ficar naquela De vou pra cá Ou vou pra lá Idas e vindas E aquele desgaste emocional E você já Sem saber O que pode esperar Ou deixar de esperar Né De quem você gosta Você também Já colocando tudo Em dúvida Porque chega uma hora Que vira uma bagunça Total né gente Aí você já não sabe Nem mais quem é Já esquece até Seu nome na vida Quem sou eu Onde estou Né gente Porque Tem hora que o negócio Fica bagunçado mesmo Mas O tarot Tá mostrando Então Né Uma fase de De as coisas Apontarem Para acontecer aqui Tá no nosso tema Né É um amor que tem futuro A gente tá vendo Que sim E o tarot egípcio Explicou muito mais Aqui do porquê As coisas Não estão em andamento Entre vocês Né Essa parte Talvez principalmente Dele ou dela De não saber Direito pra onde ir O que fazer Né É o ser de luz ali Com a interrogação Na testa Quem sou Onde estou Né Então Isso aconteceu muito Com ele Ou com ela Acho que ainda Acontece um pouco Já que a pessoa Nessa energia intuitiva Da sacerdotisa De precisar encaixar as peças De separar Aqui o que dá O que não dá pra fazer Né O que é real O que é ilusão Ali no set de copas Mas Temos as coisas Fluindo numa direção Aqui Pra poder Funcionar Pra poder dar certo Entre vocês Isso Sem dúvida Tá Agora Vou colocar o baralho cigano Opa Virou carta na mão Não caiu na mesa Se cai Já ficava lá Aqui Deixa ela Mas olha E foi essa que virou Então era pra Era pra estar na mesa mesmo A carta do cachorro O cachorro O sol As nuvens E o jardim Então Essas cartas aqui Centrais do baralho cigano O sol E as nuvens Mostram muito Desse emocional Atrapalhado Aqui do ser de luz Que eu tava te falando Quem sou Onde estou O ser de luz Meio nessa vibe E sem apontar Assim com você Sem comparecer Porque Era aquela pessoa Que ficou Muito provavelmente Sem rumo Na vida Pelo menos Em termos emocionais Tá E ainda Como eu te contei Está vivendo um pouco Dessa situação Então Aí é onde Tá pegando pra você Né O que que tá pegando O que que tá acontecendo A pessoa não Não conversa Não quer se abrir Eu não entendo mais nada Né Provavelmente você tá nessa Então Olha só O sol e as nuvens Mostram muito De um emocional Oscilando aqui Né A pessoa que Tem um lampejo ali Mas depois volta Pra tempestade Sabe Então assim Essa carta das nuvens Tá mostrando também Tristezas É Combinando com Desconsolo Que veio notar o egípcio Então Tem assim Essa coisa também Né De mágoas Principalmente se vocês brigaram Feridas abertas Feridas ainda Né E é um processo Aí Pra baixar poeira No caso de alguns De vocês Tá Pra facilitar Uma reaproximação Ok E de qualquer maneira A gente tá vendo Então dificuldades passageiras Aqui Porque Um céu Ele fica nublado Mas ele não Permanece Né O céu está nublado Ele não é Nublado Não há Nuvens vitalícias Nuvens negras vitalícias Na vida de ninguém Né gente É Então E a carta do sol Aqui juntinho Já mostra Né Um sol aí Que volta A brilhar Entre vocês Combinando com a ideia De recomeçar Combinando com a ideia De alguém que não Desistiu de você Por quê? Aqui no baralho cigano Nós temos então Além Né Dessa parte aqui Do sol E das nuvens Que eu Passeei pelas cartas Com você agora Nós temos o cachorro Galera Que é Vai simbolizar o quê? A vontade dele Ou dela de estar com você É uma carta de companheirismo De querer ficar ao lado Então é alguém que desistiu? Não Tá É um amor que tem futuro? Tem O jardim Um espaço aqui Para se lançar Novas sementes E colher Novos frutos Tá Então o baralho cigano Só nessas quatro cartinhas Aqui já trouxe Para a gente Respostas Que caso eu não Hivesse passado Por todas as outras cartas Né De uma maneira Assim Resumão Notas mentais Estaria tudo aqui Né Alguém que desistiu de você? Não Cachorro mostra que não Como é O amor tem futuro? Tem Tá aqui no baralho cigano O jardim E como o ser de luz está Bagunçado emocionalmente Nessa oscilação De sol E nuvens Né Hora mais firme Hora Balançado E assim vai indo E assim vai levando Tá Mas vejo As coisas Então num caminho aqui De se firmar Entre vocês Ok Tá apontando pra isso Tá pronta Uma situação pronta Pra acontecer? Não Está amadurecendo Como eu te falei Mas é alguém que não desistiu É um amor que tem futuro Então Você pode já saber Que não tá Aí Apontando na direção errada Não tá Criando expectativas Que serão falsas Não vejo uma situação Aqui nas cartas De você perder tempo Na vida Tá Desde que Né Sempre importante dizer Desde que Lá na escolha Da pedrinha Você tenha se conectado Com a opção Que a sua espiritualidade Te mandou escolher Mesmo Né Aí você veio Pra escolha certa Então É essa A energia que tá No seu caminho Tá Mas como a gente Tá vendo uma pessoa Que tá num emocional Um pouquinho balançado Um pouquinho atrapalhado Então É você É importante você saber Que há um processo Aqui né As coisas estão Amadurecendo Aos pouquinhos É uma palavra Que vai surgir É uma conversa Que vai rolar E tal Então assim Não espere Tanto da coisa Da loucura De E aí O que você tá fazendo Ah nada Então vou passar Aí Vamos sair Vamos E pronto né Não vejo tanto Nesse ritmo Tá As coisas entre vocês Mas Se desenhando Por aí Certo Então Essa foi a leitura Me conta aí Como você se sentiu Me dá o seu feedback Tá É Também quero te convidar A seguir o Instagram Lunaçãoesoterismo.tarot Tô começando a colocar Mais atividades por lá Se você Tá aqui no canal Pela primeira vez Então é importante Você se inscrever Ativar o sininho Deixar o like Tá Deixa o like aí Turma Porque Você me ajuda A ajudar Mais gente Com as minhas cartas Sempre De muito valor O seu like No vídeo E agora Agora vamos trocar Aqui então né O quartzo azul Pela pedra onyx Chega mais pedra onyx Cartas pra você Cartas pra você Vamos nessa Você que tá comigo Agora Na segunda opção Da mesa A benção A benção Ele ou ela Ele ou ela desistiu De você É um amor Que tem futuro Como o ser de luz Está Bora Bora saber Vamos lá O arcano do mundo Aí sim Então assim É alguém que sabe É alguém que sabe o que está Em jogo Com você Se vê ao seu lado Sabe talvez assim De uma química Que rola De compatibilidade Sabe a coisa do encaixe Literalmente Subjetivamente Vamos pensar em todos os encaixes Por que Porque encaixe é bom Certo Vamos combinar Que encaixe é bom Então beleza É a pessoa Sabendo De toda essa parte boa Entre vocês Então Sabe o que está em jogo Se vê com você Sabe né De situações interessantes Ali Mas também Vejo alguém Adiando algumas coisas A dois E por que É uma pessoa que está Num bloqueio emocional Aqui Por que isso está acontecendo Vamos tentar saber Né Durante o andamento Das cartas aqui Mas já vê essa informação Para eu te passar É uma pessoa que está Num bloqueio emocional Por algum motivo Não está conseguindo manifestar Aquilo que sente E pode ter uma coisa De auto sabotagem Aqui também É E aí você pode me contar Você tem essa sensação Com o ser de luz aí Você às vezes Acredita que é alguém Que sabota Que cria dificuldades Que não precisariam existir Aquela pessoa que vê Um problema em tudo Inventa uma desculpa Daqui Outra dali Então Se você tem essa sensação Isso está sendo mostrado Pelo tarô Tá É Pode ser sim Auto sabotagem A imperatriz aqui E esse oito de espadas Mostra o que Uma pessoa que se coloca Numa posição aqui De quem se faz de rogado Né Ai meu Deus Estou preso aqui Né Nessas cordas E não Na verdade Esse arcano mostra Uma pessoa que poderia Se soltar dali Se quisesse Tá Então essa postura Diante da vida Está atrapalhando A pessoa de Fazer valer O amor Que está na imperatriz Tá É A expressão A comunicação Que estão Na imperatriz Então é aquela pessoa Que de repente Está te causando Aí a sensação De que não está mais afim De que desistiu Enfim Por que Está distante Porque não está Se colocando com você Por que É essa comunicação Aqui Amarrada Né Então é um bloqueio Emocional É a pessoa Não conseguindo Agora manifestar Direito O que sente Isso pode ser Em decorrência De alguma situação Que está acontecendo Um problema Que a pessoa passou Uma dificuldade Que está rolando Pode ser Uma influência espiritual Essas possibilidades A gente vai ter a chance Ainda de pontuar melhor Nas demais cartas No tarô egípcio No baralho cigano Também Tá Mas já vem Essa informação Aí você já fala Opa Então Tem coisa aí Que está atrapalhando Tem Tá Já te falo isso É alguém que desistiu De você Não Muito pelo contrário Estou vendo uma energia Interessantíssima Aqui No arcano do mundo Né Da pessoa que se vê Ao seu lado Da coisa do encaixe A dois Né Como eu falei O encaixe em todos os sentidos Opa Né Então isso é bacana Mas é a pessoa Que fica ali Numa de que Poderia fazer mais E está deixando de fazer E a questão é essa Por que está deixando de fazer Por que esse bloqueio emocional Né É Ou por que essa sabotagem Vamos tentar entender O que pode estar causando De influência Para ele ou para ela Agir assim com você Tá Mas eu já vou te falar uma coisa Já vou te dar um detalhe aqui Né Então isso mostra como a pessoa está É um momento fácil Emocional Não Por que Há um bloqueio aqui Né Então é a pessoa que não está conseguindo Expressar sentimentos Compartilhar Então está faltando Realmente Essa parte Não está comparecendo Com você Por que É a pessoa que está De alguma forma Né Se sentindo aqui Ó De mãos atadas Né E E está deixando De viver O que tem para viver Mas eu já vou te passar Isso a gente vai destrinchar Melhor nas próximas cartas Mas já vou te passar A seguinte ideia Então Já te falei que é alguém Que não desistiu Estamos falando do emocional Dele ou dela aqui Né E é um amor que tem futuro Tem porque o carro está apontando Pegando um caminho Pegando um caminho E mais Talvez Agora eu já vou te dizer Algo mais Antes de a gente partir Para o tarô egípcio Essa parte aqui Tá De bloqueio emocional Ou de sabotagem A gente vê que pode mostrar Também Um pouco de alguém Que Que pode ter um certo medo Da entrega emocional E que não está pagando Para ver Na vida Então está faltando o que? Decisão Para ele Ou para ela Né Por que? Porque é uma pessoa confusa Talvez Pode ser o caso De alguns Seres de luz Aí né Pode ser o caso De alguns Mas Não vejo tanto Por esse lado Na verdade Vejo assim É A pessoa que só está Precisando realmente Arriscar mais Para viver Então é mais o medo Da entrega emocional Do que uma confusão De alguém que não sabe Aquilo que quer E aí eu vejo mais Da decisão Aqui no carro Tá Da pessoa que Consegue firmar a cabeça Nesse as de espadas Né E E aí Apontar Para viver Então se é aquele ser de luz Que fica com você Igual um barquinho No meio do rio Sem remo Sem saber para onde vai Né E aí Aqui a gente já vê A coisa pegar Uma direção mesmo Agora eu estou no comando Agora sou eu dirigindo Essa bagaça E deixa comigo É o ser de luz Né Vamos nessa Sobe no meu carro Até abre a porta Para você Aí sim Aí sim Né Ser de luz Romanticão Então Vamos dar o andamento Aqui Já te passei Então respostas Importantes Só na análise Do tarot tradicional Mas Você tem muito mais Para saber É Agora A gente aqui No clima do faraó Do tarot egípcio Vamos nessa Chega mais faraó Vamos lá Suas cartas Do tarot egípcio O pensamento A ilusão Hum Olha aí Aí você fala Olha aí o que Leandro Me conta aí Me conta aí Já vou contar Calma que eu já vou contar Banimento Ah Vai Leandro Me conta logo Você está aí com esse Hum Tá me deixando curiosa Calma Já vou te contar O eremita E aqui a gente Descontrai Vamos lembrar Duas frases Oficiais Do canal Primeira Vamos sorrir Porque chorar Entope o nariz A segunda Não trago Seu amor De volta Em sete dias Mas tento Te fazer sorrir Em uns cinquenta Minutinhos Aqui Então A imperatriz Bom O tarot egípcio Está bem bacana Aqui para Ser analisado Para você Por quê? Acabei de te falar No tarot tradicional O que eu acredito Que seja um medo Dele ou dela De se entregar De pagar para ver Por quê? Pode ser aquela pessoa Que fica perdida No meio das emoções Sabe? Tem gente que é assim Poxa Se eu falar que eu amo Fica complicado para mim Eu fico numa vulnerabilidade Então é meio difícil Eu me sentir apaixonado Ou apaixonada Então tem gente que faz o quê? Acaba Evitando um pouco isso Pelo medo de perder a dose De lidar com as coisas E não é sem motivo Por quê? O amor machuca muita gente Então assim Principalmente se é alguém Que tem um certo trauma Do passado E pode ser o caso Então aqui também Do porquê dele ou dela Não estar te correspondendo Está meio Meio distante É a pessoa querendo ficar No controle sobre si E quando a pessoa Se entrega para a emoção Para o amor Muita gente Começa a se perder Poxa Não tem mais o controle disso Você sabe como é que é Então pode ser alguém Lutando também contra isso Aí vem a questão Da autossabotagem também E o medo da entrega Aí eu te falo Está vindo muito Essa parte de você lidar Realmente com alguém Que já sofreu por amor No passado Que teve ali Uma decepção Por quê? Está vindo aqui No pensamento A ilusão Então é alguém Com medo De estar se iludindo Com você Já me ferrei uma vez Parece tudo tão legal Mas já me ferrei uma vez Não vou querer me ferrar De novo tão fácil Assim Preciso ter certeza Das coisas Preciso É complicado falar Por quê? Não existe garantia No amor Não existe garantia Para a vida A gente tenta A gente vive A gente vai E vê o que acontece Mas é alguém Que está se demorando Com você aqui Por quê? De alguma maneira Está precisando De uma garantia O que não vai rolar Não existe contrato Assina aqui Está no papel Para você Que eu vou ficar Ao seu lado Que nada vai acontecer Não existe isso Né gente? Mas eu percebo Alguém nessa necessidade Emocional De se certificar Das coisas Então Muito ali Do medo da entrega E da sabotagem Vem daqui Tá? É o pensamento Associado à ilusão Então a pessoa Será que é tudo isso mesmo O que eu estou sentindo Não É melhor eu ficar Aqui mais na minha Mesmo Com uma vontade De estar mais com você Porque é o mundo É o encaixo E aqui é onde as coisas Acontecem Né gente? A energia do amor Está aqui Olha só Imperatriz duas vezes Na mesa para você No tradicional E no egípcio Então É alguém que gosta de você A imperatriz Traz muitos sentimentos Certo? E alguém Vou dizer mais Que está aqui Com coisas Segurando Para te falar Porque é uma força Muito importante De expressão Da imperatriz Mas se é alguém Que não está com você Agora São essas questões Que estão pegando E também tem a parte Que eu te falei De alguma dificuldade Pela qual a pessoa Passa Sim Porque Temos aqui O banimento Então é alguém Querendo resolver Alguma Situação Alguma questão Algum embrólio Para poder fluir Mais na vida Com você Então também tem Essa parte Do Certas coisas São para hoje Certas coisas São para depois O que dá para viver Hoje a gente vive O que não dá Vai ter que ficar Para depois Também tem um pouco Dessa questão aqui Então a gente está vendo Na verdade Diferentes motivos Para você perceber O que está acontecendo Por que é a pessoa Que não te corresponde Agora Medo da entrega Medo de se iludir Um pouco de sabotagem Sim Por que? É alguém que poderia Fazer mais Acaba não fazendo Então se Se a pessoa mais decidida Ela vai e vive Ela vai e faz acontecer E pronto E vamos lá O que eu vejo Que está fluindo para isso Por que? A gente já vê O ser de luz ali Fluindo para a energia Desse carro Como eu te falei Com mais decisão E o as de espadas Sabendo mais Daquilo que quer Tá? Mas a fase É descer emocional Aqui com essas questões Então por isso A pessoa acaba Fazendo o que? Se distanciando Por que? É Precisar sentir mais confiança No que vai viver E sentir também Que o caminho está mais aberto Agora pronto Resolvi um problema Estou com a cabeça Mais tranquila Estou mais em paz Mas dá para viver melhor Então Um pouco dessas coisas E a gente já começa A ver então Que é um amor Que tem futuro Te falei isso O arcano do carro Com caminhos abertos Uma direção Entre vocês Tá? Já te falei Já te falei da pessoa Que não desistiu E estou te explicando Bastante De como ele Ou ela está Né? Por que que agora A coisa não está rolando Meu Deus do céu Por causa disso aqui Né? De tudo que eu estou te contando Mas está errado O caminho aí Entre vocês Não está errado não Aí Se você Lá na escolha Da pedrinha Né? Que você escolheu Aqui a Onyx Percebeu ali A espiritualidade Percebeu A sua intuição A pedrinha que ela te apontou Se você se conectou Com a opção certa Para você Essa é a energia Então É a que está no seu caminho É a que está fluindo Para você Para você saber Que não está esperando Por alguém em vão Ah Mas Né? Será que eu sou uma besta Que eu estou aqui E não sei o que Não Né? A gente está percebendo aqui Qual é a fase Qual é a situação Baralho cigano agora Para você Turma Vamos nessa E eu ainda esqueci De falar de uma carta Aqui do Tarot Egípcio Que é o Eremita Então O Eremita Né? Antes de abrir as cartas Do Baralho cigano Só para dar mais uma Pincelada aqui Esse Eremita Está mostrando o que? A fase de alguém Que precisa Mais da própria energia Né? Então O Eremita Não tem jeito É aquele Muitas vezes Aquele bicho do mato Né? Tá Pelo menos uma fase Dele ou dela Assim Se o ser de luz Não for um bicho do mato Aí Né? Olha aí Então se é um ser de luz É um bicho do mato Seria ele um vagalume? Pronto, né? Foco, Leandro Foco Mas enfim O Eremita Ele vai se isolar Ele precisa de um tempo Mais dele Pra pensar Pra refletir Aí você pode pensar Mas é um Mas é um lerdo Né? Ser de luz É um lerdo Por quê? Era só rolar o negócio Né? Mas aí É aquela coisa Então é cada um Também no seu ritmo Pra viver Muitas vezes O que é o nosso tempo Não é o tempo do outro Tá? Mas se é um ser de luz Aqui na manivela Com esse Eremita Devagarzão A gente vê que vai dar Uma acelerada No carro aqui também Tá? Então A coisa não fica Assim não Certo? É uma fase É uma fase Onde tá pegando No emocional Dele ou dela As questões Que eu te passei aqui Tá? Então Vamos lá Colocar o baralho cigano Pra você agora A chave Primeira carta Só um instante Gente Subindo aqui um pouquinho Nosso jogo Pronto Mexendo um pouquinho Aqui Com sua licença A torre Olha lá O ser de luz Né? O Eremita Na torre Esse se isolou Mesmo então Não é mole não A torre do baralho cigano É mais essa Introspecção É a pessoa ali Né? Sendo posta Pra pensar A cruz Então assim E o urso Então assim Primeiro Já tem que te falar Uma coisa Você Se tiver pensando Em fazer um contato Ah, será que eu devo Ir atrás Será que Né? Não gente Por quê? O ser de luz Tá lá no Eremita No Tarou Egípcio Se tá na Torre E no Baralho Cigano Então é a pessoa Que ó Né? Fechou pra balanço Deixa Deixa um pouco lá Mas a gente Tá vendo o quê? Favorecimento Que acontece A partir daí Né? Te falei Das coisas Que geram Um movimento Há um futuro Há um futuro Pra esse amor Existe aqui Então um caminho A dois Pra as coisas Acontecerem Ou pra voltarem A acontecer Reaproximação Né? Intenções Sentimentos Tudo isso tá aqui Então não é Não é a pessoa Que desistiu E a fase É que não tá ajudando Né? Falei do emocional De como ele ou ela está A gente tá passando Por essas Por essas questões Tá? Mas aqui No baralho cigano Vêm situações interessantes Primeiro Pra reforçar Essa ideia Do mais bicho do mato Do ser de luz Vagalume Né? Bundinha brilhando ali Aí ficou Aí pegou mal Né? Então tá Descarta Descarta essa Mas é verdade Né? Bom Não lembro mais Que lado que brilha Do vagalume Mas enfim O eremita E a torre Então Já o baralho cigano Enfatizou Essa necessidade Dele ou dela Agora De ficar no próprio canto E não adianta muito Então você já sabe Tá? Não vai rolar Você tentar Chamar Às vezes a gente fica nessa O que será que eu tenho que fazer? Né? O que eu posso fazer hoje Pra ter atenção Da pessoa amada, né? E se eu falar tal coisa? E se eu fizer tal coisa? E se isso? E se aquilo? Nada Esquece, gente Tá? A pessoa tá na dela E não vai ter muito jeito agora Certo? Então assim Pode haver procura? Até pode A gente sabe É uma leitura coletiva De repente Aí mais o seu individual Vai que o ser de luz Já, né? Dá um bate Uns cinco minutos ali Quer saber? Cansei Desse retiro aqui Cansei Dessa Dessa Solidão Desse eremita E eu preciso Dar uma acelerada Mesmo E preciso Me desamarrar Estar aqui E sair Pra viver Pra buscar Esse encaixe É a pessoa afim Das coisas? É Tá? Mas tá pegando A parte do medo Da entrega O medo de se iludir E também Algum problema Alguma dificuldade pessoal Que a pessoa Tá precisando Sim Resolver Então Essas duas questões Estão aí Tá? O medo da entrega E também Alguma coisa que Assim Circunstâncias da vida Né? Passam na frente E aí certas coisas Realmente são pra hoje Outras são pra depois Tá? A torre já mostrou Essa fase Pela qual ele ou ela Tá passando E tudo bem Deixar lá Mas é uma pessoa Que tá otimista Principalmente nessa Nessa parte De ter uma dificuldade Um problema pessoal Que tá pegando aí Né? É a superação Então É alguém que acredita Que as coisas Vão dar certo É alguém que sente Que há um propósito Um sentido No que tem pra viver Com você Tá? Falando em acelerado Acabei de falar Na acelerada do carro Você escutou Acelerão aí Que deram na avenida Vai que é um sinal Né? Vai que é um sinal A gente tem que saber Né? É... Fazer a leitura Do ambiente Não só da mesa Então Falei acelerar O ser de luz acelerado Era uma acelerada aqui Né? Quem sabe É a pessoa otimista Então Acreditando que Vai superar O que tiver pra superar E que há um motivo Entre vocês A carta da cruz Aponta pra destino De não ser por acaso Tá? Então isso é legal Porque Mostra aqui O nível de ligação Que ele ou ela Sente com você Tá? Pra realmente Fazer acontecer Pra não desistir Do que Do que tá sendo mostrado Aqui Então não é alguém Desistindo de você Definitivamente Não é Tá? Olha só A chave Que é uma carta Que traz solução Pras dificuldades Ou seja Então o baralho cigano Tá apontando Realmente Que é um amor Que tem futuro Que as coisas Podem fluir Podem caminhar Que os problemas Entre vocês Então vão se resolver Tá? E o urso Mostra também O que pode ajudar O ser de luz A acelerar Porque aqui A gente tem Né? Um Tem alguns aspectos Aqui na verdade Pra eu te comunicar Nesse urso Pode ter o medo Dele ou dela De te perder Né? E aí a pessoa Que fala Opa Né? Vai se ligar Mais na vida Né? De repente Tá ali tudo Mais confortável Ah tudo bem Né? Eu tenho meus problemas Eu tenho meu medo De se entregar Enquanto eu resolvo Meus problemas Enquanto eu resolvo Esse medo É a pessoa Ficar ali me esperando Não É o ser de luz Que pode sentir A água bater Na bunda Aqui Opa Né? Aí dá aquela 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 sensação De preciso me mexer Não dá pra ficar aqui Tá? Então é a pessoa Que pode fazer algo A respeito Sim Então A gente vê um caminho Aí Né? De as coisas Acontecerem De uma maneira Mais rápido Também Entre vocês E aí tem um aspecto Importantíssimo Que eu vou falar É Essa parte Do medo dele Ou dela De se entregar De ver o amor É O medo de criar ilusão Também pode ter Relação com alguma intriga Porque o urso aponta Pra falsidades Pra inveja O que pode estar Atrapalhando vocês aí Então cuidado Com o que você fala Pra quem você fala Às vezes Você tem aquela amiga Que você não sabe Mas é uma falciane Né? E aí você se abre Pra ela E depois O que aconteceu? Você se ferrou Tá? Por quê? Você foi Passar informação Sobre a sua vida Pra quem não devia E aí É a pessoa Que pode ter levantado Falso Feito intriga Né? E aí Deixa o ser de luz Ali Se era a pessoa Mais pronta Pra viver com você É a pessoa Que acaba segurando Pra ter mais certeza Das coisas Principalmente Sendo alguém Que Como eu te comentei Tem algumas dificuldades Relacionadas A decepções do passado Na vida amorosa Então É a pessoa naquela Ah Então eu vou de novo Pra sofrer de novo É a pessoa que pensa Duas, três vezes Antes de se entregar mesmo Tá? E essa carta do urso Pode falar sobre situações Desse tipo Que acabaram Atrapalhando vocês aí Inveja Falsidade Então realmente Veja o que você fala Pra quem você fala Tá? Mas assim Isso é só pra te ajudar A entender O que Né? Um ingrediente a mais aí Na leitura Tratando do que pode ter Atrapalhado vocês E pra você tomar Mais de certos cuidados Então eu te mostrei Além disso Que O que depende de você Então Agora É É você se reservar Um pouco mais Né? É a sua vida amorosa Então te diz respeito Então guarda mais pra si E E não é a hora De você tentar Ir atrás Dele ou dela Eu vejo a pessoa Que vem Atrás de você Tá? É É um amor que tem futuro A pessoa não desistiu E falamos aqui bastante De como tá O emocional Certo gente? Então Essa foi A sua consulta E aí você tá vendo aqui Desde que você tenha Então se conectado Com a escolha certa Na hora da pedrinha Você tá vendo Que há caminhos Pra aquilo que você Tá desejando viver Então você não tá Esperando em vão Aí tá Não é Não é esse tipo De perda de tempo Não Não tô vendo Você perder o seu tempo Ao alimentar As suas esperanças As suas expectativas Né? Ao alimentar Então esse sentimento Por ele Ou por ela Os oráculos Os oráculos mostraram Caminhos a dois Tá? De uma forma Bem legal Aqui que tem pra acontecer Dificuldades então Serão superadas Temos isso Na chave Temos isso Na cruz Então é por aí Tá bom gente? Essa foi a sua leitura Essa foi a sua leitura Me conta nos comentários Como você se sentiu Me dá aí O seu feedback Tá? Deixa o like Antes de ir embora Isso sempre é muito importante Te convido a também Me seguir lá no Instagram Lunaçãoesoterismo.tarot É complementar aqui Né? Do trabalho do canal Então eu tô aqui Tô no Instagram também Né? Mais chance de você Estar comigo No dia a dia Algumas pessoas Têm me questionado Sobre os vídeos da manhã Do nosso Bom dia tarot Que nesses dias Tem faltado Tá? É bem trabalhoso Gente Manter dois vídeos Diários no canal Trabalhando sozinho Aqui né? Como eu faço No Lunação Esoterismo Então eu passei Uns 50 dias aí Praticamente Colocando dois vídeos Né? Todo dia Primeiro tava Tarde à noite Aí depois eu comecei Com o Bom dia tarot E o nosso vídeo Principal é o da tarde Sempre na faixa Das quatro e meia Tá? Então esse você já sabe Que tem O Bom dia tarot Que eu comecei a colocar Eu tô vendo se vai dar certo Manter Tá? Porque é devido A tempo mesmo Pra conseguir fazer as coisas Tá? Mas a tarde É o principal nosso Né? Inclusive com tema Sempre diferente A cada dia e tal O Bom dia tarot Tá nessa fase De eu ver se vai dar certo Continuar Mas o vídeo da tarde A gente tá aqui Todos os dias De qualquer maneira Tá bom gente? Então saiba disso Pra você se programar Já aí E se eu ver que vai dar certo Manter certinho O Bom dia Aí eu te falo também Agora é oficial A gente vai ter todo dia Você pode aguardar Nesse momento Pode ser assim Vai ter dia que tem Vai ter dia que não tem Mas a tarde Todos os dias Tem Beleza? Então é isso gente Gratidão pela sua presença aqui Que possamos seguir Abençoados por mãe E emanjar A mãe da geração E eu vou subir um pouquinho Só pra aparecer aqui Pra te dar Então aquele tchauzinho Gratidão pela sua presença Um beijo Um abraço E até a próxima consulta Tchau 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 Tchau